Aí está uma abundância de boas-vindas a você esta noite, quando Deus despindo-se, saindo dos palácios de Marfim, tomando sobre si a forma da carne do pecado, para se humilhar, para descer, para ser parente do mendigo mais pobre que há do mundo esta noite, tornar-se parente dele, o próprio Jeová tornou-se parente de um mendigo? As raposas têm toncas e as aves têm ninho, mas o filho do homem não tem lugar onde reclinar a cabeça, nascido em uma manjedoura, envolto em panos, ainda assim o próprio príncipe da glória, o amanhecer do alto. Humilhando-se, rebaixando-se, condescendendo, descendo, para se fazer parente de um pecador. Pense nisso, pessoal! Como podem rejeitar esse amor incomparável? O que foi isso? Quando Deus se tornou um pecador, levando os nossos pecados, Jesus se tornou eu para que eu pudesse me tornar ele. O Senhor inocente do Deus, que conhece a culpa, se tornou um pecador, que eu pudesse ser adoptado por Deus. O Cordeiro inocente de Deus, que não conhecia pecado, tornou-se pecador, para que eu pudesse ser feito filho adotivo de Deus.